Fala galera, beleza? Josmar aqui na área de novo, sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, no vídeo de hoje eu terei pra vocês mais um vídeo do Destaques Semanais, né? Onde eu vou comentar algumas notícias, né? Que saiu durante a semana aí, alguns destaques e vou dar minha opinião, vou dizer o que é que eu acho e basicamente será isso aí. Vou comentar aí e vou trazer aqui pra vocês, certo? Antes de começar, claro, gostaria de pedir a você deixar seu like no vídeo e você que é novo aqui no canal, se inscreva. Bom, a primeira notícia que eu vou trazer aqui, cara, é a respeito do WWE Thunderdome, né, cara? WWE Thunderdome que a WWE adicionou essas semanas ao seu show do Roy, do SmackDown e, cara, já trouxe resultado, né? A WWE voltou a ter 2 milhões de audiência de novo. Uma grande cartada, né, cara? Isso aí, o Thunderdome, trazer a torcida, o público, né? Um pouco mais próximo da WWE sem precisar estar presente fisicamente, né? Só do seu computador mesmo já pode. Então, foi uma boa cartada, eu gostei muito e já, tanto que já trouxe resultado, né? A WWE voltou a ser 2 milhões de audiência. Muito bom, né, cara? Muito bom mesmo. A próxima notícia que eu vou trazer aqui, cara, é a respeito da Pirate Princess Kaisen, né, cara? Kaisen que muita gente tá com saudade dela, né? Que ela saiu recentemente da WWE aí, voltando pro Japão. Porém, saiu uma notícia aí de que a Kaisen, ela estaria representando a WWE como embaixadora lá do Japão mesmo. Então, Kaisen estaria representando a empresa aí. E é uma maneira dela ficar próxima ainda da empresa, meio que sem voltar, né, por enquanto, né? Poder representar a empresa. E, cara, o que vocês acham disso? Mano, sinceramente, eu assim, eu acho que, como eu disse a Kaisen, eu acho que no mesmo último coisa que atrapalou um pouco ela foi as lesões que ela teve. Mas, eu acredito que isso é uma maneira dela ter um certo contato com a empresa, até porque a empresa gosta muito dela. Os fãs também da WWE curtem muito ela. Ela é uma personagem que eu gosto muito. Ela luta muito bem. Mas, ela tá podendo representar a empresa por meio sem lutar, né? Por meio sem ser de lutas. Como o Reputados Unidos representa naquelas ações sociais lá, que ele faz lá, né? Sem lutar, ele representa a empresa. Então, a Kaisen vai fazer tipo isso aí, né? Cara, pra uma boa cartada aí, poder fazer isso aí. Vamos ver se isso realmente vai se concretizar, se vai se confirmar, né? Vai mesmo ser isso aí. Mas, eu espero que seja verdade, cara. Mas, aí, deixa avisando vocês aí nos comentários. Bom, cara, a próxima notícia que eu vou trazer aqui é a respeito do retorno do Wade Barrett, né? Cara, da WWE. Ele retornou no NXT como comentarista. É um cara que eu gosto bastante, né? Eu sempre gostei muito dele. Eu acho que atrapalhou a carreira dele na WWE por as lesões, né? E olha que a carreira dele não foi nem tão ruim. Ele foi um bom nome do midcard da empresa. Ele ganhou cinco vezes o título intercontinental, né? Porém, eu acho que se não fosse para as lesões, ele poderia ter sido um maincard na empresa, tá ligado? Eu acho que a empresa deu um certo interesse nele, investi nele no maincard, mas acabou andando certo por causa das lesões dele, né? Mas, enfim, cara. O Wade Barrett retornou na AEW da WWE, né? Fazendo comentar do NXT dessa semana, né? E foi um cara que até eu já sinto falta na empresa. Que bom que ele voltou. Isso mostra que ele não tem treta com a empresa, como muita gente falou aí, né? Tinha gente que tava falando que ele tava tretado. Eu já sabia que ele não tava tretado com a empresa, até porque... Quando ele saiu da WWE, ele não foi em cima e voltou a lutar em cima e outras empresas. Ele passou em cima e foi uma parte de comentarista, entendeu? Então... Eu queria muito que um dia ele voltasse a lutar, cara. Que é um nome que eu gostava bastante. Aquele nome lá, europeu. Eu gostava muito dele, cara. Eu queria muito que ele voltasse, né? E até nos comentários, se vocês notarem bem no NXT, eles até fizeram uma menção, né? A época que ele era líder do Nexus, né? Que quem não sabe, o Wade Baird foi o primeiro líder do Nexus, né? Depois que o CM Punk tomou o cargo dele. Mas o Wade Baird foi o primeiro líder do Nexus, né? Então, é um cara que... Teve uma carga interessante pela WWE. Apesar de ter sido muito mais que ele foi. Mas... Vamos ver aí, cara. Se ele vai contar com o comentarista. Se ele vai voltar a lutar algum dia. Eu espero, cara. Eu tô acostumado pra ele voltar a lutar um dia. Mas, enfim, galera. Deixa a visão de vocês aí nos comentários. Ainda falando em NXT, cara. Vamos falar a respeito do Karyon Kroos, né? O Karyon Kroos, que vocês estão lembrados, né? Que acho que o TakeOver sabe que ele ganhou o título do NXT, né? Ele bateu o Keith Lee no TakeOver e ganhou o título do NXT, cara. Porém, no último spot, quem pode lembrar muito bem. Aí, o Keith Lee caiu em cima do braço do Karyon Kroos. Isso causou uma lesão feia, cara, no braço dele. Tanto que ele vai ter que operar o braço e precisou, no caso, deixar o título vago, o título do NXT, né? Então, ele deixou o título vago. É, o cara mal conquistou o título no dia seguinte, até deixar vago, né? Foi parecido com aquele caso do Finn Belo, que ganhou o Universal e no dia seguinte tava deixando o vago porque ele lesionou o braço. Parece um caso muito parecido, né? Mas, enfim, o título será decidido, né? O novo campeão do NXT, em uma fair for way, né? Entre Johnny Gargano, Finn Belo, Tommaso Ciampa e Adam Cole. Cara, minha aposta pra essa fair for way, eu vou falar logo aqui, que é Tommaso Ciampa. O Ciampa que retornou, no caso esse mesmo, o show do NXT, ele retornou, né? E retornou o Rio, tá? Aquele Ciampa, o Ciampa Raiz, né? Naquele Ciampazinho Face que perdia pra quase todo mundo. É o Ciampa Raiz mesmo que a gente conhece, né, cara? Então, é isso, cara. Eu acredito que o Ciampa ganha a minha aposta nele, tá? Então, mas quem você está apostando pra ser o novo campeão do NXT? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, cara, agora vamos falar do Raw, né? O Raw que teve o retorno... Esse Raw que teve foi bem interessante, né? Tive umas coisas bem interessantes. Porém, a gente teve uma coisa... Uma das coisas interessantes foi o retorno do Aleister Black, né? O Aleister Black estava assumido a data da Raiz desde quando o Murphy... Se não me engano, foi o Murphy, né? Que furou o olho dele lá naquela escada de metal. E aí o Aleister Black apareceu... E, cara, ele apareceu um pouco estranho assim, tá ligado? O Aleister Black... É que eu não entendi na entrada dele que ele estava um pouco estranho... Porém, o Aleister Black, ele fez uma coisa, cara... Ele voltou meio que riu... Ele atacou o Kevin Owens, cara... E eu vi lá no caso do Payback... Parece que, se não me engano, foi marcado um combate entre os dois... Entre Aleister Black e Kevin Owens... Muitas pessoas fizeram teorias, né? De que provavelmente o Aleister Black podia estar entrando pra Estebo do Messias, né? Estebo do Seth Rollins... Seria interessante, cara, pra carreira do Aleister Black... Seria interessante isso aí... Mas vamos ver se ele vai seguir solo mesmo... Se ele vai entrar pra Estebo do Seth Rollins... Mas aí, galera... Deixa a opinião de vocês nos comentários... Então, cara... Vamos aqui pra outra... Essa é a principal do vídeo, né? Que é a do CSP do Kate Lee... O Kate Lee, ele debutou no Raw, né? Segunda-feira... Só que ele debutou de uma maneira um pouco diferente, né? Ele estava com uma nova Temi Song... E estava com uma vestimenta completamente diferente, né? Não estava mais com aquele negócio colado no corpo... Ele estava com shorts... E estava com uma camisa... Estava com uma camisa, né? Eu não sei se é a camisa que chama... Uma regata... Podemos dizer assim... E ele estava com essa regata aí... Ele foi enfrentar... Ele já começou a encarar no Randy Orton... E outra... Ele trouxe uma nova Temi Song... Uma Temi Song que eu não gostei... De sério já... Já rolaram... Eu já vi já que... Parece que trocaram de última hora... Porque ele estava com problemas de direitos autorais... Estava com uma coisa diferente... Só que eu também já vi uma notícia recentemente... Que parece que vão trocar... Essa Temi Song atual do Kate Lee... Parece que no payback vai ser apresentada a outra... Vamos ver se melhoram, né, cara? Porque essa Temi Song que trouxeram pra ele... Na debut dele do Raw... Pelo amor de Deus... Que musicazinha ruim, hein? Mas enfim, cara... Ele enfrentou o Randy Orton... O Randy Orton tava pra aplicar... Eu não sei se ele ia conseguir aplicar o Arqueo... Mas enfim... Aí o Drew apareceu... Salvou lá o Kate Lee... Lembrando que o Randy Orton já tinha atacado o Drew... Lá no início do show... Aí depois... Depois ele atacou de novo o Drew no backstage... Aí o Drew acabou meio que lesionando... E ficou marcado, né... Um combate do Kate Lee contra o Randy Orton no payback, né, cara? E aí que pega a minha dúvida, cara... Eu tô com certo receio do Kate Lee perder pro Randy Orton, cara... Porque o Randy Orton tava numa fase quando ele guerra todo mundo... E eu não sei se ele realmente vai perder pro Kate Lee, cara... Eu tô assento pro Kate Lee... Mas eu tô com grande medo do Kate Lee ser enterrado, cara... Eu não sei se ele vai ter push... Tá esquisito isso aí, hein? Vamos ver aí nesse payback aí... Se ele vai ter meio combate contra o Randy Orton... Se ele vai ter alguma ajuda, né... Mas enfim, galera... Eu vou falar melhor sobre esse combate... No meu vídeo lá, né... No meu vídeo expectativa do PPV... Que vai sair no sábado... Eu acredito que sai no sábado... Eu vou falar melhor a respeito desse combate, certo? Mas é aí... Deixa a opinião de vocês nos comentários... E esse foi o vídeo de hoje, né, galera... Deixa a opinião de vocês nos comentários... Sobre tudo que eu trouxe... Deixe seu like... Se inscreva no canal... Até a próxima e fui!